Então, para quem acompanha o nosso portfólio, o maior ganho de capital que a gente teve no ano passado foi na SLU. Então, a gente teve, assim, a gente entrou a 140, quando o fundo teve um problema até de uma revisional, e estamos carregando a posição hoje já próxima do 200, aqui, já está hoje a 193. Então, assim, a gente tem um excelente ganho de capital nessa operação, só que é um fundo de pouca liquidez. Então, é o tipo de operação que, talvez, no RVBI pequeno, como era até meses atrás, fosse mais interessante. Hoje, fica mais difícil a gente montar uma posição, mas é algo que eu gosto muito do portfólio. E por quê? Quando a gente pega ali, por exemplo, isso tudo, o hospital em si, ele é um hospital da Redditor, a bandeira São Luís, mas a Redditor, há indícios, quando a gente pega os relatórios da Redditor, e, enfim, o que ela informa ao mercado, que ele está entre os 10% mais importantes em termos de lucratividade para a Redditor, isso é algo que a gente infere a partir de alguns relatórios, e a gente entende que, e o risco de crédito do Redditor é excelente. Então, quando a gente pega, por exemplo, CRI Redditor, que é até um CRI líquido, quando a gente vê no mercado, e até bastante pessoa física acaba comprando, unsecured, ou seja, não tem um imóvel como laço por trás, como garantia real, sendo negociado a 150 bases, 1,5% acima da NTNB, e a gente pega esse fundo, que é o mesmo risco, porque imagina que você não consiga executar, embora tenha outras medidas que eu acho que tornam mais seguro a posse direta do hospital através do fundo. Ele é negociado 400, 500 em cima da B, ele chegou a ser negociado. Então, assim, era uma arbitragem muito grande para correr o mesmo risco. Então, a gente entendia que era, olha, valia a pena correr esse tipo de risco. Então, Obrigado.